E aí galera, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a validação de dados e também eu vou mostrar no segundo momento a formatação condicional que é a gente pintar uma cela ou texto com um critério pré-definido pela gente Vamos lá, vamos começar A gente tem aqui um exemplo que é uma tabela onde tem nome e o estado da pessoa Vamos supor que aqui a gente vai preencher com o nível de satisfação de um serviço Vamos botar aqui esses critérios disponíveis que a gente já decidiu A forma mais simples de a gente fazer isso é selecionando todo o intervalo que a gente deseja indo na guia dados Na seção ferramenta de dados tem essa opção aqui, validação de dados Clique e abrirá essa janelinha já na guia configurações Nesse campo selecione a opção lista e aqui é a fonte de dados Ou seja, o que terá na sua lista? Tem duas formas de fazer, na verdade três A primeira é escrevendo bom, regular e ruim, separando por ponto e vírgula Está vendo? Já está aqui disponível A segunda forma eu vou fazer aqui do lado O caminho é idêntico, validação de dados, lista Só que aqui na fonte, em vez de escrever, agora eu vou selecionar e dar um ok O resultado é o mesmo, só que selecionando você consegue fazer uma lista de 30, 40 opções Quando é curtinho assim não faz mal escrever Ou a segunda forma de você fazer isso também É selecionando o seu intervalo de dados Nomeando, vou botar aqui, critério Para nomear você seleciona, vem aqui nesse campo, digita e aperta enter Então sempre que eu selecionar esse intervalo Aqui aparecerá o nome escrito Então vamos botar aqui da mesma forma Vou botar aqui, referenciando tabela E aqui intervalo nomeado Depois de nomear o seu intervalo Selecione onde você quer botar Mesmo caminho, dados, lista E aqui bote igual critério Que é o nome do intervalo que a gente deu O resultado também é o mesmo Para as três formas Após ter feito isso Agora perceba que todos esses campos estão com a validação de dados Cada uma de uma forma diferente Mas se eu tentar digitar alguma coisa aqui Eu não tenho permissão Porque a gente restringiu somente aquelas três opções Bom, ruim ou regular Se eu escrever bom, é permitido E se eu escrever regular, por exemplo, em minúsculo Ele não permite porque a gente definiu tudo em maiúsculo Então a gente tem que ficar atento a isso Botou aqui, ruim Agora eu vou preencher todo esse intervalo Para a gente fazer a formatação condicional Pronto Agora a formatação condicional Ela é muito utilizada para uma gestão visual Para saltar aos olhos Quando as coisas estão boas ou ruins Ou tem um número acima da sua meta Ou quando você atingiu uma meta Aquela célula fique verde Agora vamos fazer a formatação condicional desse intervalo Dessa tabela aqui Sobretudo dessa coluna aqui Que está pintada de verde E para que serve a formatação condicional? Ela é um recurso de gestão visual Quando você está muito abaixo da sua meta Aí aquela célula fica laranja Ou então quando você atinge a sua meta Ele fica verde, fica azul Bom, esses são alguns exemplos Você vai usar de acordo com o que você quiser Tá, então vamos lá, vamos começar Para fazer a formatação Basta você selecionar o intervalo Que você deseja editar, formatar Vá aqui na página inicial mesmo E aqui, estilos Formatação condicional Realçar regras das células Que é é igual a Vamos botar aqui Primeiramente, bom Veja aqui, ele já realça Porque o padrão é o preenchimento vermelho claro E texto vermelho excluído A gente vai editar isso Vou botar formato personalizado Eu quero pintar de um verde claro E pintar as letras de preto Dê um ok Pronto, o bom já está formatado O mesmo você deve fazer para o regular Realçar regras das células Quando é igual Regular Vou botar aqui Preenchimento Laranja Com a fonte também preto Dá um ok E no mesmo intervalo Vamos preencher De novo, da mesma forma Realçar Pode ser também aqui, no texto que contém Ruim Preenchimento De vermelho Com a letra automática Assim você já tem uma visualização De como fica Vamos supor que eu mude aqui para bom Automaticamente ele fica verde O regular para ruim Fica vermelho E você pode fazer isso com números Há diversas opções aqui Para você fazer E ir adequando ao seu modelo A sua planilha Forte abraço E até o próximo vídeo Muito obrigado